Boa noite, boa tarde, bom dia, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. É com grande alegria, com grande satisfação que estamos aqui para darmos início ao nosso 25º dia da nossa quaresma de São Miguel. Eu já acolho vocês e já convido a colocar as intenções desse dia, aquilo que está no seu coração, que está às vezes te deixando inquieto. Colocamos sobre as asas de São Miguel e pedimos que ele interceda por nós a Jesus. Mas antes de darmos início, vamos invocar a presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, hoje nós vamos meditar o Salmo 1, da Salmodia da Laude, de terça-feira. E a antífona do Salmo 1 nos diz, né? E o Salmo é o Salmo 84, em algumas Bíblias o Salmo 85. E nós vamos meditar o versículo 3. Perdoartes o pecado ao vosso povo, encumbriste toda a falta cometida. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, hoje nós pedimos a São Miguel que leve essas preces até Deus. Nós pedimos a São Miguel que interceda, pedindo a Deus o nosso perdão. Perdoartes o pecado ao vosso povo, encobriste toda a falta cometida. Nós queremos rezar pedindo perdão a Deus, de todas as nossas faltas, de todas as nossas ofensas. Nós sabemos que o pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão e de Eva, né? E aí nós fomos inoculados em nós, né? Inoculados em nós, o veneno da serpente. E aí, né, nós nascemos já na iniquidade, como vai dizer o salmista. Nós nascemos já em pecado. Mesmo aquele que não diz que não tem pecado, né? Já pecou porque na realidade está falando mentira, porque nós nascemos já no pecado. Por conta da desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, né? E Deus não se cansou de nós. Deus não nos deixou de amar, de nos amar por conta do pecado. Ele mesmo foi conduzindo o seu povo ao longo da história, ao longo dos séculos, ao ponto de chegar, né, a se rebaixar por nós. Ele, Deus, se fez carne e habitou entre nós, né? Se fez carne e habitou entre nós, para quê? Para que os nossos pecados fossem perdoados e abrisse o céu novamente para nós. Ele veio à nossa procura, Ele veio ao nosso resgate. É o nosso Senhor Jesus Cristo que veio para nos resgatar, que veio para nos perdoar. E de tanto amor e de tanto amor foi pregando o Evangelho. Ele foi conduzindo o povo de Deus. Ele já sabia que iria passar pela paixão, pela morte, né, e ressurreição. Ele voltou para o céu, mas não nos deixou orófão. Ele deixou o Espírito Santo para nós, que nos santifica. É o Espírito Santo que vai mostrar para a gente onde nós estamos errando, onde nós estamos pecando. E, além disso, Ele deixou também para nós os sacerdotes. Ele deixou a sua igreja, a sua igreja para nos ensinar, a sua igreja para nos pegar no colo, nos pegar pela mão e ir caminhando em direção a Ele novamente, em direção ao céu. Ele deixou os sacerdotes para que nós possamos receber os sacramentos, sobretudo aqui o sacramento da reconciliação, da confissão, da penitência. Este sacramento que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, chegar até ao sacerdote que age na pessoa de Cristo e ali Cristo nos absolve, nos perdoa. Perdoa os nossos pecados e abre o céu para nós. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nós vamos rezar hoje para que, pelo nosso perdão, nós vamos pedir perdão a Deus. Hoje nós queremos, sob as asas de São Miguel, pedir perdão ao nosso Deus. E aí eu já convido a verificar também, já convido a vocês fazerem um exame de consciência, para que possamos um dia, após o exame de consciência, possamos procurar um sacerdote, para que o sacerdote possa nos absolver. Na realidade, o sacerdote vai agir em pessoa de Cristo. Então, na realidade, é o próprio Cristo que vai nos absolver, porque isso foi um mandamento, isso foi uma ordem de Cristo, é uma ordem de nosso Senhor. Nosso Senhor deixou os nossos sacerdotes e deu essa ordem para eles. A quem vós perdoardes os pecados, os pecados serão perdoados. A quem vós retivereis os pecados, os pecados serão retidos. Portanto, meus amados irmãos, não tenhamos medos de chegar ao sacerdote. Não tenhamos medo de chegar ao sacerdote e confessar os nossos pecados. É o próprio Jesus que está ali, é o próprio Jesus que vai nos perdoar. Muitos de nós, às vezes, tem uma coisa, vou dizer assim, entre aspas, é um medo, uma vergonha de chegar até o sacerdote, mas essa vergonha já é do maligno, meus amados irmãos. Essa vergonha de chegar ao sacerdote e confessar os pecados já vem do maligno, porque ali o céu é aberto para nós, porque ali é Jesus que vem até nós. É Jesus que abre o céu, é Jesus que nos absolve, meus amados irmãos. Portanto, não tenhamos vergonha, não tenhamos vergonha de confessar os nossos pecados para o sacerdote. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, é hoje. Hoje, o grande dia, vamos nos arrepender, façamos um exame de consciência. Eu convido, meus amados irmãos, a fazerem um exame de consciência, ver, pedir o auxílio do Espírito Santo para iluminar a nossa mente, para ver onde nós estamos errando, o que da nossa vida nós precisamos acertar para agirmos de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com os preceitos do Senhor. Ontem nós rezávamos sobre os preceitos do Senhor, que são vida para nós. E hoje, nós aqui estamos rezando, pedindo perdão a Deus das nossas faltas. Não tenhamos vergonha de chegar até o sacerdote, confessar os nossos pecados. Ali, no sacramento da confissão, o céu é aberto para nós. É ali que o nosso Senhor Jesus Cristo, é ali que o nosso Deus nos perdoa. Perdoar-te o pecado ao vosso povo, e encobriste toda a falta cometida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, a Virgem Maria Santíssima. Agora, meus amados irmãos, nós vamos passar para a nossa oração da clareza. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e aceladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a satanás. E aos outros espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus. Sacratíssimo coração de Jesus. Sacratíssimo coração de Jesus. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvimos. Jesus Cristo, atendemos. Pai celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois o único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta e estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oração. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedê-nos pela intercessão de São Miguel. Essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós, que viveis em reinais, em todos os séculos dos séculos. Amém. Consagração a São Miguel. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos. A vós hoje me consagro, me dou e me ofereço. Imponho-me a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo de vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima, obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defende-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da minha morte. Vinde a príncipe, gloriosíssimo, Assistir-me na última luta, e com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostrate no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, encerramos aqui o nosso 25º dia. Amanhã estaremos unidos novamente em oração para o nosso 26º dia da nossa quaresma. Que São Miguel, interceda por nós. Que São Miguel, leve até Deus as nossas preces. Interceda pelo nosso perdão a Deus, para que a gente abra o nosso coração e procure um sacerdote. Vamos nos confessar para que Deus nos dê a absolvição. Meus amados irmãos, até amanhã. Que Deus abençoe. Estivemos e estaremos sempre reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até amanhã. Amém.